Olá, eu sou Samara Chachiko e essa é a aula de número 10 da Oficina de Cultura das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de História e Cultura de Franco da Rocha. Na aula de hoje eu quero trazer um tema bem interessante para tentar iniciando os estudos de pintura de tela e são informações que vão fazer parte dos próximos estudos, principalmente quando a gente começar a fazer o uso de cores, de batizes. Por enquanto a gente está usando só o preto e branco. Quando a gente começar a usar a cor, eu vou voltar a falar sobre o tema de hoje, mas porque eu estou falando já, para que a gente já tenha aí um pré-estudo e já faça aí as nossas pesquisas, tá bom? Vou falar hoje, vamos falar hoje sobre o método direto e o método indireto da pintura. Ou seja, ou um nome mais comum também, que é o método de pintura em camadas e o método à la prima. Qual é a diferença entre esses dois métodos? O método à la prima é onde o pintor inicia a tela já utilizando as cores que ele consegue ver no que está sendo observado para ser pintado. Esse é um método que eu particularmente uso. A grande parte dos pintores de hoje em dia, os mais modernos também utilizam. E o método em camadas, ele já vem aí de uma tradição mais clássica dos grandes métodos da antiguidade, onde eles trabalhavam com camadas. Vocês lembram que em uma das aulas que eu falei sobre o esboço, eu falei sobre a primeira camada, sobre dar uma base tonal até e tal, fazer o esboço, a importância de se fazer o esboço, o estudo e tal. A diferença é que naquela aula eu falei sobre o esboço, sobre uma preparação antes de começar a pintar. Agora, essa pintura em camadas, que eu vou explicar hoje, ele exige uma primeira camada muito mais detalhada. O pintor, ele pinta, ele faz aí a pintura da primeira camada de forma, ele faz essa primeira camada já dando todo, não só denominando as regiões de luz e sombra, mas como também dando forma, né? E é sempre usando uma paleta monocromática, né? Ou em escala de cinza, ou em tons terrosos, marrons, ou até mesmo em sanguínea, ou tons esverdeados, né? Depende muito da situação, como por exemplo, esse pintor aqui, um grande pintor de muitos anos atrás, que eu gosto muito da pintura dele, e ele utilizava desse método de camadas, e a primeira camada dele, em algumas regiões, eram esverdeadas, eram um tom de cinza esverdeado, para que as próximas camadas, que fossem com uma tinta mais translúcida, mais transparente, ou semi-transparente, trouxesse um tom mais avermelhado, mais rosa, e aí essa posição, o verde com rosa, daria um aspecto mais real do tom da pele. Enfim, o tom da primeira camada, muitos conhecem como underpaint, né? Procurem aí, um pouco mais de... sobre esses termos aí, utilizados, né? Vou explicar aí, de uma forma um pouco mais... com materiais aqui. Os estudos que a gente tem feito até hoje, são com preto e branco, né? Eu pedi para que na última aula, vocês conseguissem organizar, numa pastinha assim, né? Olha só, aqui eu tenho o resultado daquela primeira... do primeiro exercício, né? A gente utilizou uma tinta pura, ou seja, então tem uma camada grossa, espessa de tinta, em preto e branco. Como ela seca, eu poderia utilizar essa pintura como um underpaint, como a primeira camada de uma pintura em camadas. O termo utilizado é o... grisalho, grisalho. É que é um pouco difícil falar, gente. Eu vou escrever aqui, vou escrever aqui do lado, e aí vocês vão me entendendo melhor. E aí, o que acontece? Um pintor, um pintor, um outro pintor, que a gente pode usar como exemplo, que eu utilizava dessa técnica, é esse aqui. Vou também deixar uma imagem da obra que exemplifica muito bem essa técnica. Primeiro, se fazia a pintura se preocupando apenas com os valores tonais, por isso que, nesse exercício de valores tonais, a gente usou o preto e branco, com a escala de cinza, né, a gente primeiro faz aí a nossa pintura com a escala de cinza, aí, como eu disse, vai depender de qual o tom de cinza, se é um mais, um de cinza mais quente, um de cinza mais esverdeado, enfim, como eu disse, em relação a qual o objetivo, se fosse pintar um tom de pele, enfim. Fiz a minha pintura, eu usei uma camada espessa, né, e aí, o que eu faria nas próximas camadas? Claro, eu esperaria secar, e nas próximas camadas, eu colocaria as próximas camadas com uma tinta transparente, com camadas mais finas e até mesmo mais diluídas e translúvidas, ou seja, com transparência, para que eu não cobrisse a imagem, eu apenas iria adicionar uma matiz. Vou dar um exemplo aí para vocês tentarem imaginar o que aconteceria. Por exemplo, vocês conhecem o celofane, que é um plástico transparente, e ele pode ser encontrado aí nas papelarias com diversas cores. Celofane branheiro, celofane amarelo, é um plástico transparente que possui uma cor, ele tem cor, mas eu consigo ver através dele, né. Então, as camadas seguintes seriam essas, as camadas com transparência, ou sem transparência, não somente transparente. E tem pintores, atualidade, que também, usando essa técnica, não só utilizam as camadas com transparência, transparência, mas também as camadas mais opacas, nas regiões de maior iluminação, né. Então, a diferença, resumindo, a diferença é que na pintura... Ah, esse frio, gente, deixa a gente com o nariz escorrendo, né. Desculpa, né. Então, a diferença, resumindo, a diferença é essa. Os métodos de pintura em camada e de pintura ala prima, que é a pintura direta, pintura em camadas é a pintura indireta, pintura ala prima é a pintura direta, né. A diferença é essa. O resultado final também tem uma diferença, né. Com a técnica em camadas, o resultado visual, ele é diferente. Ele dá um aspecto tridimensional um pouco maior, pelo menos na minha opinião, um pouco maior do que o ala prima. Mesmo sendo o método que eu utilizo, né. Nós, durante o curso, nós iremos realizar os dois métodos, né. Até hoje, até agora, os nossos exercícios foram com o método ala prima. Mesmo que a gente não esteja utilizando cores, a gente iniciou e finalizou a pintura, né, o exercício com a tinta fresca, do começo ao fim, né. E o método em camadas, ele exige, ele necessita que a primeira camada esteja seca, né. Claro que a gente ainda não fez esse método, mas, posteriormente, a gente vai acabar fazendo, né. Como eu disse, o método que eu uso e que eu tenho o maior conhecimento é o ala prima, né, que é o método direto. Já fiz o método por camadas, mas eu não tenho um conhecimento tão aprofundado e, então, por isso que a gente vai ficar mais no método ala prima. Mas não impede que o aluno, né, vá em busca de maiores informações e busque se aprofundar nesse método, né. Até porque, qual dos dois métodos é melhor? Não tem como dizer qual dos dois é melhor. Vai depender muito de como cada um vai se adaptar ao método, né. Pode ser que eu, eu tenho uma dificuldade maior com o método em camadas, porque é um processo que exige muito mais tempo, exige um maior número de materiais, um maior número de conhecimento em relação à aplicação de tinta, né. Então, assim, eu me dou um bem, eu me dou muito mais com o método ala prima, porque eu já estou mais acostumada, enfim. Agora, o método em camadas, pra mim, eu não me adaptei muito por conta dessa complexidade que, pra outra pessoa, pode não ser tão complexo assim, né. Mas, aí, enfim, independente dos métodos, é muito importante sempre buscar por conhecimento, por praticar muito, né. E estudar o que a gente está se propondo a aprender. Então, o exercício dessa aula, da aula de hoje, o que eu vou pedir pra que vocês façam? Anotem aí, façam anotações dessas diferenças de métodos, procurem pesquisar mais sobre cada método, sobre pintores de referência, né. E consigam avaliar aí, né. Como a gente ainda não está falando, não está usando cores pra fazer pintura, vai ser um pouco difícil colocar isso em prática. Mas, nada impede que a gente já faça aí um estudo teórico e faça aí as anotações. Eu recomendo que vocês façam aí uma pesquisa, anotem, enfim, e vão acionando aí no material de estudo de vocês. Ó, aqui eu tenho o resultado do exercício da aula de número 4, se eu não me engano. E essa é a da de número 2, ou 3, das primeiras aulas. Então, aí, vão organizando aí de uma forma bem legal pra que a gente consiga realizar o nosso curso, mesmo que em casa, de uma forma responsavelmente pedagógica. E aí, vão organizando aí de novo.